Música Vai, anda para a Nona ver, vai! Vou virar, vou virar assim, aí, vai! Vou virar, vou virar! Vou virar, vou virar! Vou virar, vou virar, vou virar! Vou virar, vou virar, vou virar, vou virar! Vou virar, vou virar, vou virar, vou virar! Vou virar, vou virar, vou virar! Vou virar, vou virar!